Música De uma altura É, moleque? pôrra, Natan Raralho Pode ir em crise, vai aí Ah, a pelona Música Música Me vai dar esse cordo Pôrra Aí, ó, vai dar o cu, tá ligado? Agora é o que vocês fazem. Manda o passeio do moletinho aí, gordinho. E, manda o passeio do seu Chico? Tô gastando, tô gastando. Manda o passeio do meu caro. Chico, você pegou o Chico a recepção. Quem? Meu avô. Teu avô? Quase, pegou. Ela tava bancando.